E você é denominada rainha da sofrência, né? E, de modo geral, essas experiências são, às vezes, de outras pessoas da sua família que você incorpora nas suas músicas, como, por exemplo, eu li que a música Infiel é uma experiência da sua tia. Sim. Bacana. Mas a sua tia foi corna, falou pra você e você... Sua tia só pegava na mão e o cara realmente não conseguiu. Não, não foi do mesmo jeito, não. A minha tia foi casada há muitos anos e, de repente, ela descobriu que o marido tava traindo ela. Só que, além dele tá traindo ela, ele arrumou um filho fora do casamento. E aí eu fiquei com muita raiva e fiz a música e fui mostrar pra ela, mas não adiantou nada. Ela tá com ele até hoje. O quê? Não, ela tá com ele até hoje. E ela assumiu o filho dela? Assumiu. Assumiu? Vem, por engravidar ela, mas ela só tia. Ela só olha o menino pra outra e trabalhar só. Nada de assunto. Ah, ela é babysitter e ao mesmo tempo... Tia, desculpa, tia, pelo amor de Deus. Eu prometi que não ia falar essa história mais. Não, mas a sua tia cuida de gato, porque eu vou viajar no final de semana e eu gostaria de saber se ela poderia cuidar dos meus também. Agora, seus parentes não têm medo, por exemplo, de você transformar todas as experiências deles em música? Tem bastante, assim. Minha mãe, eu já fiz umas 500 músicas contando histórias da minha mãe. Papai traiu, papai foi pego com outra. E eles pedem direitos autorais ou levam isso? Pedem, pedem. Eles pedem? Pedem. Até os ex-namorados, quando eu fazia alguma música antigamente e tal, eles vinham com a conversa de E aí? Não vai liberar meu direito autoral a minha parte? Não, você tá contando minha história pro povo? Eu falo, rapaz... Por isso que eu libero... Eu libero o cu pra não ter, mas o que... O que... Eu falo, meu irmão, você teve um bem mais precioso, você vai querer direito autoral. Tudo que eu já lhe dei. Mas funciona muito também, pegar na memória afetiva pra você compor. Essa música agora da Paula Fernandes, traição, é nitidamente pra aquele cara que a gente odeia, que é o ex-namorado dela. Né? É? Eu não sei. Menina, um babado fortíssimo. Depois eu lhe compro. Bom, você acha que o sucesso das suas músicas é uma prova de que o brasileiro é romântico, é sofrido, é corno ou sempre quer voltar pros ex? O que você acha que tem essa fórmula do sertanejo que faz tanto sucesso? É o dedo podre, né, Tatá? Ah, eu tenho também, minha filha. Cada lugar, é cada lugar que eu ponho, o que você acha? É o dedo podre, é o dedo podre. Você acha que tem alguma fórmula pra uma música, você compor uma música e falar, caraca, essa música vai fazer sucesso? Eu acho que é contar a realidade do povo, porque se aconteceu comigo, se aconteceu com a minha mãe, se aconteceu com a minha tia, vai acontecer com outra pessoa no mundo também. Entendeu? Eu não vou estar sozinha. Eu não vou estar sozinha. Se eu souber de alguma coisa, você me fala, por favor, que eu tô namorando um adolescente e a gente sabe que eles têm uma eração incontrolável. Próxima música, próxima música. Rafa Vitti traiu, Rafa Vitti. Bom, eu sei que você tá fazendo muito sucesso e que você é capaz de transformar qualquer coisa boa numa música maravilhosa de sucesso, de sofrência. Esse é o quadro Cantando Sofrido. Marília Mendonça, eu vou dar frases pra você que são coisas boas que aconteceram na sua vida. Não parece ser no fundo aí não, né? Você tá sem calcinha? Não. Então a primeira frase é, ganhei na loteria milhões e vou gastar tudo em cachaça. Vou comprar a fazenda de Paulo Fernandes e plantar o voa passa. E vou plantar o voa passa. Maravilhosa. Maravilhosa. Meus shows tem 20 milhões de pessoas vendo mais que Zezé de Camarga e Luciano. Vou derreter todos os prêmios de ganhar no Faustão, no Melhores do Ano. É 20 milhões de pessoas? Tem 20 milhões de pessoas. Acho que não vai caber agora não aqui não. Pode adaptar pra 12 milhões de pessoas. Não, é o Pessoas que não cabe. Lógico. Eu entendi. Eu tenho aqui várias metáforas e eu vou dar pra você perguntas se você vai ter que escolher qual metáfora se encaixa melhor na pergunta que eu te fiz. Então Mari Lilo, o que que você faz quando você fica doente em turnê? Quando a merda é grande tem que forçar pra ela descer. Ah, com certeza. Isso aí, minha filha, às vezes nem ando mais. Você já fez sexo no camarim? Deixa eu ver. Pode ser só daquela merda. Quem tem medo de cagar não come. Peraí. É boa? Tem medo de cagar não come, tá certíssimo. A gente sabe que as vias do sexo são... Você que escolhe o que você vai utilizar. Quando você tá no ônibus da sua turnê e tem que usar o banheiro, o que que você faz? Ah, meu, escolhi errado. Posso trocar? Quem tem medo de cagar não come. Quem tem medo de cagar não come e as pessoas todas ficam infectadas, mas não tem o menor problema. Qual o segredo pra manter um relacionamento? Também é a mesma coisa. Quem tem medo de cagar não come, a gente também pode usar essa mesma frase e não há problema nenhum. Não sei, eu não sei qual dá certo. Erro da nossa produção? Que resp... Vou mudar. Que resposta você dá pra parentes que vivem te pedindo dinheiro? Eita, você é do bem do Fico e é do mal que vai-se embora, querido. Aqui não entra energia não, meu amor. Se o fome chão não passa, é carrapato da ST. É carrapato da ST. E qual o segredo pra manter um relacionamento? Se for pra cair de boca, é melhor fazer um gargarejo. Se for pra cair de boca, é melhor fazer um gargarejo. É a nossa dica, sempre nosso programa pra você. E você já sentiu vontade de ir ao banheiro no meio de uma entrevista? Quem tem medo de cagar não come? Quem tem medo de cagar não come? É o próximo ritmo que a gente pode, inclusive, compor essa música. Quem tem medo de cagar não come. Posso falar isso pra tudo na minha vida. Quem tem medo de cagar não come é maravilhoso. Vamos fazer esse CD? É a resposta pra tudo. Marília Mendonça lança quem tem medo de cagar não come. Quando me perguntarem qual a expectativa do show, todos os dias no show, vou falar quem tem medo de cagar não come. Você sempre foi vaidosa? Ou a fama deixou você mais preocupada com a imagem? Você passou por isso, de querer mudar um pouco a sua imagem e depois você começou a fazer muito sucesso? Eu acho que é uma necessidade que tem. Mas eu deixo muito claro. Em todos os lugares que eu vou e todo mundo que sempre me pergunta que isso foi uma necessidade que eu senti. Além de todo mundo falar, de ter sempre os haters da internet, aquela velha galera que não tem o que fazer. De ficar comentando. Eu sei que vão comentar de tudo na minha vida. Sempre vão comentar. Eu acho isso muito legal, entendeu? Porque ninguém comenta de quem tá lá embaixo. É. Então pode continuar, galera, que a gente vai bloqueando, excluindo e é isso aí. E usando um fake pra chegar aí. Depois que eu descobri isso, de bloquear e excluir, a minha vida mudou. Eu só aceito os comentários lindas, 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 lindas. Se você comentar assim, ó. Você desafinou, eu já vou bloquear você e excluir. E você não tem um fake seu pra xingar as pessoas? Você tem, cara? Claro. Que legal! Eu tenho um fake meu que... Eu já tive vontade de fazer, mas eu tenho medo de alguém descobrir um dia. Não vão descobrir. Eu te passo a senha. Amigos meus usam. Só que eles xingam e eu falam. Ah, mas Deus no coração, pai. Se com um fake eu venho. Filha de uma puta! Você não ouse falar assim comigo. Eu uso um pequeno fake e eu tenho um também pra me elogiar. Caramba, o Tatá emagreciu pra caramba. Também tem esse próprio que se auto elogia. Não faz isso não, que teve um aí que foi descoberto esses dias aí. Não posso falar. Pelo amor de Deus. Eu vi nas fofocas aí, gente. É porque... Não, mas é porque... O pessoal sabe aí. É quem? Quem se elogia? Não. O Edson Fafadão se auto elogia? Não, gente! Fátima Bernardes? Fofoca, fofoca! Carol, como é que você reage a cantadas machistas que você eventualmente deve receber também nos seus shows? Olha, eu faço passar vergonha. Se é no show, uma vez um cara babaca começou a falar que queria introduzir o dedo sujo dele na minha vagina, no meio do show. Eu cantando e ele... Me deixa pôr o dedo, me deixa pôr o dedo. Eu parei o som. Falei, o que você falou, seu merda? Ele falou... Não, não, eu tava brincando. Eu falei, não, não tava brincando, não. Tira esse bosta daqui. Mas antes, peguei uma garfinha d'água, molhei ele, joguei na testa dele e humilhei ele. Humilhei ele. Essa é o que a gente tem que fazer com esses caras. Mara... A gente tinha trazido aqui, mas acho que nem é o caso. E as mulheres do Brasil querem ver na prática como Carol Conká se defende de machistas? É o quadro Respostas feministas para homens de regata. Vem pra cá, Marcau e por lá. A gente tá aqui normalmente e homens vão chegar na gente. Como a gente reage a isso? Ai, amiga, muito legal. Cara, tô muito feliz hoje também. Opa! É, ó... Quê? Seu lalá no seu clicli rola um popô? Enfia tua mão no teu cucu, babaca. Tá de patins, irmão? E... E aí, beleza? É... Ouvi dizer que você é vegana. Quer tirar um espinafre do meu dente? Bom, se você ouviu dizer, quer dizer que você não é surdo. Então se eu falar... A polícia vai até destruir a tua cara, babaca! Você vai ouvir, seu merda! A mulher pode fazer o que ela quiser, se eu quiser não depilo, não depilo mesmo! Eu tenho franjão? Toma ali, vem capilar, querido! Beleza. Ó, eu sei o que você gosta no fundo. Você gosta aí no fundo, bem no fundo. Bem no fundo da tua cara, da tua alma, já falei pra você sair daqui. Porra, mas assim, eu... Eu fico trinta minutos lá embaixo... Trinta minutos ainda é pouco, desfeito dessa língua de... 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 Meu Deus do céu! Valeu! Vai ficar mais... Valeu! É... E aí, gata? Quer tomar banho de mangueira? Bom, aqui eu só vi uma torneirinha. Depilação tá em dia? Meu filho, se eu mostrar o tamanho do meu pelo, você vai ficar puto, fica maior do que o teu pau. Ai, cara... E aí, você gosta de churrasco? Gosto. Posso te encher de carne. Calma que tá vindo! Flapicanha não faz jus da minha maminha. Ai, cara, ridículo, né, cara? Tipo, só tem cara... Ridículo, sempre. Tipo, babaca, ridículo, mano. Nayara, de um ano pra cá, você fez um sucesso meteórico. Você tá feliz? Como é que isso mudou a sua vida? Eu tô explodindo de alegria. Primeiramente, eu tô muito feliz de estar aqui. Eu sou muito fã da Tatá, isso não é clichê ou nada. Eu acompanho você há muitos... Beijo gay! Não, o que é isso? Não! Para, respeita, não. Mas se quiser... E aí... Olha, e eu tô muito, muito, muito feliz e emocionada de estar aqui. Eu admiro o seu trabalho. E vamos às perguntas? Eu admiro muito, também já fui traída. Aliás, você fez uma... Quer dizer, a música 50 reais que fala de traição, tem quase 250 milhões de views, e viraram 500 milhões de reais. O que você deve a esse sucesso? Você agradece ao seu ex? Não no meu bolso, né amor? Não chegou até você o dinheiro? Não, não, mais ou menos. É um repasse bem distribuído. Críticas? Essa gruduça fronográfica? É... Vamos entrar em detalhes. Não vamos falar sobre isso. O que você deve a esse sucesso? Olha, primeiramente, eu devo às pessoas que absorveram, acolheram a música, né? Porque se o pessoal não tivesse acessado, não tivesse procurado pela música, isso eu não estaria aqui, né? Então, ao público que absorveu, Deus maravilhoso, que me inspirou, que permitiu conhecer aquela pessoa péssima que fez tudo isso comigo. A ereção do seu ex, que também me deu, na verdade, dinheiro. Aquela mulher maravilhosa que estava com ele, muito obrigada, beijo, querida. Beijo, qual é o nome dela? Não vamos expor a Vanessinha. Por que 50 reais? Só tinha na carteira 50 reais e tacou nela? Foi moeda pra tacar no olho e já doer mais? Seria ótima a moeda, porque a gente poderia cegar ela, deixar alguns hematomas, seria lindo. Ah, amo cegar isso. É uma das coisas que eu mais faço. Agora, você acha que o brasileiro tem se identificado mais com músicas de traição? Por exemplo, na Suíça a gente não tem sertanejo porque não tem traição na Suíça. Você acha que o sucesso do sertanejo se deve ao sucesso das eleições masculinas que fazem a traição do peniano? Eu acho que o Brasil é corno, meu amor. É pura sofrência, todo mundo é chifrado, bebe, e por isso todo mundo é setanejo e... É, porque, por exemplo, se acabar a traição, se começar a monogamia, acaba a indústria do sertanejo na música brasileira. Continue traindo. Não, amor, não está assistindo isso, isso não é pra você. Ah, porque você hoje em dia tem um namorado. Hoje em dia eu sou casada, graças a Deus, desencalhei, né? Porque eu achei que isso não ia acontecer nunca e fiz isso. Você casou com o seu empresário. Ah, casei com o empresário. Ela não é boba, meus anjinhos. Não. Acho que a mulher é muito inteligente. Bom, e na sua história da sua música de 50 reais, isso é real, né? Quer dizer, você encontrou... Como é que foi? Você abriu a porta do motel? Foi baseada em fatos reais, né? Porque nós somos em cinco compositores na música, então cada um coloca uma ideia ali e a coisa flui e acontece. Mas a história foi baseada numa situação que aconteceu comigo. O meu namorado, na época, estava... Ele não ia cagar sem o telefone, né? Telefone no banheiro. Dormi o telefone debaixo do travesseiro. Ah, e você? E aí eu, opa, que eu não sou burra, eu nasci ontem. Claro, querida, eu não tenho. Aí o animal saiu e deixou... Animal não, porque serão ofensas aos animais. Aquela besta deixou o Facebook dele aberto no meu computador e saiu. Então, ponto. Ah, aí você foi atrás? Aí eu vi várias conversinhas interessantes. E aí me deu um estalo. Ele falou assim, ah, eu tenho que... Não comprometi o trabalho, 11 horas da noite. Eu, ah, vou com você. Ele, não, você não vai. Eu, não, não vou. Então, ok, tô te esperando, você voltar aqui pra casa. Ah, não, daqui duas horinhas eu tô aqui, beleza. Quando foi 6 horas da manhã, o príncipe não havia aparecido ainda. Aí me deu um estalo. Eu falei, apartamento. Apartamento dele. Ah, ele tinha um apartamento? Tinha um apartamento. Ele é rico? Tem um contato, querida? Aí, 6 horas da manhã, eu fui bater... Peguei um táxi, fui batendo no apartamento dele, e o porteiro, esses porteiros que gostam de ver o inferno ali, gostam de ver... Chave de trás do tapete. Suba, Nayara, suba. Aí eu bati e falei, agora eu sei já o que eu vou ver aqui, então eu vou preparada. Aí eu entrei e fiz a fina, né? Foi isso que aconteceu. Aí você tacou o dinheiro, ou não é real essa história? O dinheiro... Eu vou deixar uma incógnita. Ah, maravilhoso. Nayara, querida, queria que você divulgasse suas redes sociais. Como é que a gente faz pra te achar, te mandar um nudes? Um nudes eu vou te passar no celular depois, tá bom? Obrigada. Peitos? 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 Para! 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 Louca! Não! Para, buba! Gente... Como é que a gente faz? Nayara com i, gente, pelo amor de Deus. Nayara, azevedo. Nayara, azevedo, lá tem tudo. Eu acho muito doida, porque na verdade a gente começou a falar sobre ex-namorados aqui, e a gente sabe que os ex-namorados nos causam muito trabalho. Eu gostaria apenas de colocá-los num container e colocar uma pequena gotinha de fogo e rolasse por um barranco. Porque a gente sabe também que eles sempre arrumam uma ex, e a gente sempre fica chateada com a ex, porque se ela é melhor do que a gente, a gente pensa, caramba, me trocou por uma mulher melhor, e se ela é pior, eu falo, caralho, eu sou muito merda mesmo, porque ele pegou uma pessoa que é pior do que eu. Agora, o que a gente faz com os nossos ex, a gente vai descobrir agora. Canta comigo? Agora. Entrei no quarto do motel Só de lembrar eu fico nervosa Meu homem com outra mulher Que era bem gostosa Tá, tá, eu já passei por isso E no meu caso eu sofri bem mais Além de levar o jifre Paguei cinquenta reais A gente tem que dar o troco E uma ideia me veio Eu não sei se você já conhece o rebuceteio Tá, tá, eu nunca ouvi falar Mas já gostei dessa ideia Me mostra como a gente faz Vamos ensinar também pra plateia Rebuceteio Não precisa ter receio É uma coisa muito linda Apesar do nome feio Vou te ajudar Rebuceteio Rouba a amante dele Pega essa piriguete Rebuceteio 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 É a vingança mais gostosa Se ele molha o biscoito A gente come o recheio Rebuceteio 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 Eu não consigo ter Porque quando eles estão indo eu já estou voltando Eu nunca sei quando alguém Ah, é isso que eu queria, é polêmica É uma polêmica criada pelo nosso programa Eu nunca sei quem tá em que lugar porque não dá tempo, o meu é muito rápido E qual lugar que você treme só, lógico, sem ser junto com o terremoto, mas que você treme, assim, só de pensar em voltar para esse lugar, eu realmente, globo, não tem como. Quer dizer, tem lugar que eu não vou. Para onde? Para a Nigéria. Para a Nigéria. Eu já fui para vários países da África, maravilhoso, mas a Nigéria, eu quando fui, foi um pouquinho antes de surgir esse grupo, Boko Haram, meses depois eles começaram a sequestrar, e a Nigéria é um país muito, muito, muito difícil. É o único que eu não tenho vontade de voltar. E qual o país que você falou, olha, quantas vezes vocês mandarem, eu volto? Ah, tem vários. A Índia e o Irã, que eu acabei de voltar de lá agora, eu estou apaixonada, encantada, queria ser iraniana, eu acho que eu tenho uma persa. E a Índia e o Irã, eu voltaria quantas vezes, até para morar, até para ser correspondente, eu seria? Fica aí a dica para a Globo, eu iria para a Disney, Globo também quero ser correspondente lá. Aliás, só para checar como é que está seu programa de milhagens, e também a sua memória, eu vou fazer uma lista aqui, uma série de países, você me disse se você já foi ou não, a gente vai fazer um checklist. Iraque. Já. Brunei. Sim, claro. Não sabia nem que existia. Belize. Belize também, não, Belize não, Belize não. Ah, uma farra da carreira. China. Sim, várias vezes. Madagascar. Também. Indonésia. Também. Gabão. Também. Índia. Ah, seis vezes. Adoro. Na inveja não, amor. Kosovo. Não, não. Butão. Sim. Chechênia. Também. Peru. Também. Ah, Peru, claro, não. Quem não vai ao Peru, hein? Pelo amor de Deus. Cazaquistão. Não. Acre. Sim. Aliás, é o estado brasileiro que eu fui mais vezes é o Acre. É mesmo? Eu não tenho explicação. É Acre e Sergipe são os meus recordistas no Brasil. Acre é uma graça. São três pessoas fofas que te recebem. É tão legal. Eu adoro o Acre e adoro o Sergipe. De verdade. Eu vou sempre. Eu sou quase moradora de lá. Cidadã. Agora mudou. Agora é um checklist, na verdade, de situações sinistras que você já passou ou não viajando. Enjoo em cruzeiro? Não, não enjoo. Eu não tenho enjoo. Eu sou um ET. Eu não enjoo em nada. Já teve que fugir de algum animal? Uma onça? Um urso volar? Várias vezes. Uma das vezes eu estava fazendo uma matéria para o Fantástico no Pantanal. E aí o nosso carro atolou no meio daquele pântaro à noite. E aí a gente saiu para trocar o pneu, que era a sua equipe, cinco pessoas, eu, câmera, o técnico, etc. E de repente apareceu uma onça. Entraram os cinco no carro de uma vez só, no banco de trás. A gente ficou uma noite inteira, seis pessoas no banco de trás de uma veraneio de antigamente, esperando aquele dia amanhecer. Aí rola tudo, não, Laurinha? Ah, lá rola tudo. Olha a onça, olha o céu. Aí, meu amigo, aí eu passei a pretexto da onça, eu uso. Quem aguenta ela? Ninguém riu. Eu amo quando aparece onça. Olha a onça na aranha. E aí por aí eu já vou. É mentira. Não tem que aguentar. Olha a onça. Olha a onça. Olha. Lugar em guerra. Lugar em guerra eu cobri a Guerra das Malvinas e tive na Síria, pouco antes de começar essa guerra. Eu fui de férias e aí percorri o país inteiro, lindíssimo, fiz fotos maravilhosas. Aí voltei para o Brasil e pouco tempo depois a Síria acabou. As fotos que eu tenho, os lugares não existem mais. É muito triste, mas foi assim, uma experiência incrível. Foram menos de dois meses, depois que eu voltei, o país acabou. Essas fotos da Síria que até hoje a gente, enfim, recebe, são realmente de partir o coração, mas eu teria vontade de conhecer e a gente trabalha. É lindo, era um país lindo, gente. As pessoas maravilhosas. A gente fumava narguilê em tudo quanto era lugar. Um sonho. Um sonho. Era maravilhoso. Gente, lá é narguilê de maçã. Lá você fumava narguilê de frutas, gente. Deixa de ser maldosos, viu? Você tem histórias. A minha história, eu estou deprimida, eu estou na merda, porque não passei por nada. Presa por excesso de muamba. Não, nunca fui. Nunca fui presa. Aliás, a minha diretora, os meus diretores, eles morrem de medo de eu ser presa por excesso de pílulas. Quando eu chego com as minhas malas, porque eu levo uma mala com as minhas pílulas. Você toma quantas pílulas? Ah, quase cem por dia. Cem por dia? Eu tomo. Eu fui acumulando ao longo da minha vida. Então, assim, eu levo uma mala de mão com as minhas pílulas, porque elas não podem correr o risco de extraviar. E aí, isso, algumas vezes, para, o que que é, mas tudo bem. E até hoje, nunca deu problema. Eu não sou muito... Eu tomo pelo dia seguinte, mas todos os dias, regularmente, como se fosse minha pílula normal. Mas o dia seguinte, eu não tomo. Ah, menina, às vezes você pega um carinho numa festa, um dessezinho aí. Mas eu não corro mais esse risco, né, baby? Ah, tem uns amigos meus que querem falar contigo. Ah, pois é. Amigos de Rafa Vite. Dessa época de correr risco, agora é só prazer. Tem uns amigos de Rafa, o Nicolás Prates. Não vai ali? Eu vou, amor. Muito obrigada por ter vindo ao nosso programa e por fazer pequenas senhoras falecerem. Muito obrigada. Artur, eu estava pesquisando a sua vida e a gente descobriu que o seu Wikipedia é enorme, talvez um dos maiores do Brasil. Vamos ver. Artur Aguiar, um dos maiores Wikipedias do Brasil. Não, mas sabe o que acontece? Desce, desce. Olha isso. É que tem, eu acho que são três meninas que atualizam. Então, tudo que eu faço, se eu fizer hoje, amanhã já está ali. Mas até agora não terminou de descer. Vamos ver o Wikipedia. Esse foi o quadro do Wikipedia gigante. Arthur, você acabou de terminar a novela que foi um sucesso, lançou um disco que toca todas as redes e também é um sucesso, lançou contos. Alguma vez aconteceu alguma coisa ruim na tua vida para a gente poder ser amigo, poder te consolar? Pô, aconteceu, sempre acontece, né? Uma musiquinha triste. Hã? Os músicos não estão prestando atenção, então não tem problema, não precisa ter música triste. Tá vendo? Acabou de acontecer uma coisa triste. Eita, e logo aqui? Ei, gata, o que que tá vendo, hein? Então. Eu não queria tocar nesse assunto. Caramba. É um assunto delicado que eu fico até um pouco mexido, assim, de falar assim perto de você. Ah, não, Arthur, eu não sabia que era tão grave. Complicado. Foi algo familiar? Uma pessoa bem próxima de mim. Hã? Uma pessoa bem próxima. Um espírito, talvez. Um espírito faleceu? É. Caramba. E como é que você consegue administrar tantos projetos juntos? Você tem um foco, você tem uma equipe muito grande, porque aqui a nossa equipe é muito escravo, tem três pessoas só, então muitas perguntas aqui, falta até mesmo o verbo. Quantas pessoas, equipe? Poucas. Ei, gata, para, gatona. Oh, vem cá, quer um peito? Pode ser o esquerdo. Pode ser, sim. Eu me apego mais ao esquerdo, perto do coração. Por favor, quer sentar aqui? Quer um banho? Prefiro que você sente. Você quer? Senta aqui, vamos continuar. Ah, tá, tá. Um pequeno beijo, ah, não, galera, vamos respeitar. Esse é um programa que não tem beijo entre os atores, vocês colocarem uma pequena pilha. Como é que você fez a sua primeira turnê musical? Como é que foi? Você tinha acabado de acabar a novela? Você foi durante a novela? Na verdade, durante a novela eu fui produzindo o disco, e assim que acabou a gente lançou a música de trabalho, que é a Flo, que está tocando nas rádios até hoje, graças a Deus. E aí a gente começou em algumas cidades, assim, né? E agora no carnaval que passou, foi bacana porque a gente já tem quatro anos que eu canto em Salvador, e aí dessa vez teve uma, eu cantei com várias pessoas, assim, vários amigos. O carnaval passou, agora ainda vai ter o carnaval, a gente está em que mês? Que eu estou um pouquinho perdida. Legal, pode ser um junho de setembro. Eu estava acompanhando aqui, por isso que eu tentei ser um pouco mais... Entendi. E a sua banda Fusca? Sim, tive uma banda com os amigos, que era fazendo um som com amigos, e logo que eu saí do Rebelde, que a gente tinha uma banda, né? E aí eu montei essa banda com os amigos, mas acabou não dando muito certo pelo fato de cada um querer fazer uma coisa. Banda é uma coisa complicada, né? Porque a gente junta, todo mundo é amigo, e aí depois cada um quer fazer uma coisa, cada um quer cantar uma coisa, um segmento... E era uma sigla, Fusca? Era uma sigla, F.U.S.C.O. Queria dizer o quê? Fazendo um som com amigos. Caramba, e como é que eu não tive essa sacada? Inclusive em Fusca, e o Fusca, por exemplo, saiu de linha a tua banda, mas não pode voltar com o novo design? Pode voltar, de repente, com uma Kombi, alguma coisa... E eu sei que você canta e sempre cantou, por isso é o quadro Tu Cantas, Anjo? Eu vou continuar a nossa entrevista, porém, te entrevistar eu cantando e você responde cantando. Medo. Ah, tu... Tu estás solteiro, ou me equivoquei? No momento eu tô solteiro, não tô pegando ninguém, nem mesmo resfriado, nem mononucleose, Mas pegarias... Eu pegaria você... Eu ouvi o beijo... Eu beijaria você... Eu não sei se você sabe, mas eu pego um amigo teu Eu já tô sabendo Eu não vou expor Mas eu posso falar Mas me digas como começaste a tua carreira Eu não entendi a pergunta, você pode repetir Como começaste a tua carreira Eu comecei estudando com Felipe Martins Depois eu subi a ladeira do Vidigal Fui parar no nós do morro com Tiago Martins O Marcelo Ninho, Melo, sensacional Continua você, porque eu não sou bom de rimar Mas nem precisa rimar Mas eu vou te dizer Agora eu vou dizendo que eu te assisti todo dia Sempre de pijama E eu tô muito feliz em te ver sentada aqui no meu programa Mas eu vou antes Dizendo que ter um ator, cantor pra mim é muito novo E você tem planos ou novelas pra voltar pra Rede Globo Tem alguma coisa, mas não posso falar Tenho que pensar se eu posso dizer É bom, Valcí! Fingiram pra falar, não sei Talvez já saiu por aí Olha que alegria, não faz esse alarde Porque pode ser uma madrinha de laide Que também vem por aí Você faria série nu ou não? Se for preciso eu faço Isso é a arte, tem que fazer E agora eu vou dizendo Nessa onda Se você ficasse nu Seria um curto, um médio ou um longa Acho que seria um médio Já estou satisfeito em saber essa informação maravilhosa E você pensa agora em focar mais a sua carreira como ator Ou você vai focar nas duas coisas? Porque é difícil também você conciliar as duas... Assim que acabou a novela eu foquei mais na parte musical Estou focando na parte musical Mas sinto falta de fazer novela Agora, Tucci Você era um nadador super promissor E você largou a carteira, a carteira é ótimo A carreira de nadador que era promissora Pra entrar professor Ou sei lá o que, o aluno Na malhação Quer dizer, em que momento você considerou Que estaria perdendo na verdade A pegação que rola na Vila Olímpica Ou você acha que a pegação da malhação Já valeu como isso? Até essa pergunta não fazia o menor sentido E eu vou usar esse dedo para ver o que fez Eu entendi, eu entendi Eu acho que a pegação da malhação valeu a pena Porque rola isso, você encontra na malhação Os atores todos se pegam Eu não sei, é? Uhum Quer dizer, você largar os treinos de natação Pra entrar na malhação Foi uma forma de largar os treinos Sem largar os treinos? É, uma forma de continuar seguindo os treinamentos Obrigado Obrigado